Fala pra mim, o que você compra hoje em condomínio fechado com 4 suítes? Isso mesmo, 4 suítes abaixo de 2 milhões. O que você consegue comprar hoje? Pensa. Pensa, enquanto você vai pensando aí, eu vou falando. E caso você caia de paraquedas aqui, não me conhece, eu me chamo Gabriel Almeida, sou corretor de imóveis, especialista em casa em condomínio aqui na cidade de Indaiatuba. E olha que casa linda que eu vim trazer pra vocês, um projeto muito exclusivo de esquina, por apenas 1 milhão e 800 mil reais. Gente, difícil você achar nesse preço e nessa configuração com 4 suítes, bem difícil. Portanto, eu recomendo você ficar até o final desse vídeo. Já vai deixando seu like, já se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. Sem mais delongas, olha essa casa, gente, que espetáculo. Aqui a gente está falando do Residencial Viena, só pra você se localizar. Condomínio já bem formado, um condomínio com uma área de lazer muito boa, um condomínio bem consolidado, com bastante morador. E em volta, a gente tem muita área de preservação ambiental, olha lá em cima, olha que bacana. Um local muito gostoso pra você trazer aí a sua família. Aqui tem academia muito boa, tem campo de futebol, tem espaço pra brinquedos, né, playground e assim, piscina. Uma infraestrutura completíssima. E esse sobrado, ele acaba de entrar pra nossa carteira. Olha só que lindo. Esse sobrado, ele possui 257 metros de terreno. Eu vou vim desse lado porque aqui é a garagem. Olha só que charme esse imóvel, gente. 257 metros de terreno. E temos aqui 235 metros de área construída. No piso de cima, nós temos três suítes. Deixei tudo aceso lá pra mostrar pra vocês. São três suítes lindas. E nós temos uma suíte aqui embaixo também, pra você que necessita de uma suíte no pavimento térreo. Uma configuração de imóvel único, tá? Aqui, ó, só pra você se localizar. Nós temos duas vagas de garagem. Pode colocar mais dois carros na rampa. Temos um acesso aqui que sai no interior do imóvel. Mas eu vou entrar no acesso principal. Então vem comigo nesse tour. Porque essa casa vale muito a pena você ficar comigo aqui. Até o final desse vídeo. Tem uma entrega linda. A casa já tem energia... Perdão, energia fotovoltaica não. Mas tem preparação pra você instalar fotovoltaica se você quiser. Mas já está com aquecimento solar instalado. Aqui já tem um boiler, tá? Tem um boiler de 400 litros. Olha essa entrada. Que charme! Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos entrar. Olha que porta linda. Uma casa muito bem cuidada. Os proprietários aqui, eu sou suspeito pra falar, tá? Eu já negociei imóveis deles. Então assim, eles têm um extremo cuidado. Tanto na construção da casa, quanto no pós-venda. Sou suspeito pra falar. Já fiz negociação com eles e ó. Fiquei muito surpreso aí com todo o decorrer da transação. Tudo de bom. Olha esse pé direito. Olha só. Deixa eu vir nesse ângulo aqui pra vocês verem. Olha o pé direito duplo dessa sala. Olha que sala boa, gente. Toda a infraestrutura de ar-condicionado já tá passada, tá? Olha desse ângulo. Olha que casa sensacional. Ó, muita iluminação natural vindo desse vidro aqui, ó. De fora a fora. Porque temos vidro aqui. Temos vidro ali, ó. Da escada. Aqui eu tenho um lavabo. Olha o cuidado. Olha o padrão do acabamento, gente. Olha que charme. Aqui nós temos um lavabo. Lá em cima nós temos a área íntima com três suítes. Eu vou deixar pra filmar depois, tá? Já quero mostrar tudo aqui embaixo pra vocês. E olha só que bacana a disposição. Porque você consegue posicionar o seu sofá. Tanto naquele lado, quanto aqui, ó. De costa. E com o painel lá na frente. Aí vai da sua criatividade. Vai do seu designer de interiores. Aí o que fizer mais sentido aí pra você e pra sua família. Aqui nós temos um corredor, né? Um acesso lateral. Que tem uma boa área de luz. Vou filmar rapidinho aqui pra vocês. Olha só. Uma boa área de luz. Que a gente consegue acessar ali também. E desse lado, ó. Nós temos a cozinha. Olha que cozinha enorme, gente. Olha a bancada. Como ficou grande, né? De fora a fora. Então você tem espaço aqui, ó. Pra uma geladeira, duas portas. Já tem o ponto pra filtro. Você tem a torre quente aqui com forno. Micro-ondas em cima. E olha só. Bastante espaço. De fora a fora. Vidros aqui com entrada de iluminação natural. Uma disposição muito boa. E aqui eu tenho a área gourmet. Que é uma área da piscina. Olha só, gente. Olha que lindo que ficou. Olha que propriedade espetacular. Você tem total privacidade nessa área. Porque do lado já tem casa construída. Tá vendo, ó. Uma casa terra. Uma casa já consolidada. Já formada. Já tem morador. E aqui você tá bem reservado. Olha só que show, gente. Área gourmet. Olha só essa área gourmet. Como ficou bacana. E aqui, ó. Nós temos um chuveirão. E eu tenho aqui um banheiro. Deixa eu filmar aqui pra vocês verem. Ó, um banheiro completo pra atender essa área externa. Já vai dando like, hein. Não esquece. Já vai deixando like aí, porque essa casa merece. E aqui eu tenho, ó. Uma suíte no pavimento térreo. Olha só. Olha essa suíte. Pra você que tem dificuldade com escadas. Ou que vai receber visita. Você tem uma área íntima aqui, ó. Uma suíte no piso térreo. Uma entrada individual. Olha só. Tudo com piso cumpida. Torneiras monocomando. Olha o padrão do acabamento. A casa já tem, ó. Chuveiro instalado. Box. Tá completa. Tá completinha. E aqui, ó. Você tem uma entrada independente, ó. Porque a gente sai, ó. Na garagem. Tá vendo? Ó. Vou filmar de um outro ângulo pra vocês. Se localizarem. Aqui nós viemos aqui, ó. Dessa área. E aqui a gente consegue sair da garagem. Então você tem entrada independente. Eu achei fantástico isso daqui. Agora você vai falar. Gabriel, mas e aqui? Onde que sai aqui? Então já vamos entrar aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó. É o final da cozinha. Então, final da cozinha sai na lavanderia. Olha só a lavanderia. Como ficou uma lavanderia boa. Bastante planejado. Tem essa área de luz, né? Nós saímos no início do vídeo. Naquela primeira área de luz. Do lado da escada. E aqui você tem esse outro acesso. Que é o acesso da lavanderia. Então pra você estender roupa. Uma área bem discreta, né? E ao lado da cozinha. Bem onde fica posicionada a geladeira aqui, ó. Nós temos uma dispensa enorme. Olha só o tamanho dessa dispensa. Já tá com prateleira. Já tá prontinha. Então, pra você ver como ficou bacana a configuração desse piso térreo. E aqui, ó. Tudo iluminação em LED. Olha que show, gente. A piscina no futuro, se você quiser aquecer, é possível, tá? Ela já tem toda a infraestrutura pra você deixar ela aquecida. Tem iluminação. Tem o jatinho de hidro ali. E aqui a casa de máquina. Então vamos conhecer agora o piso de cima. Olha só. Guarda-corpo em vidro. Pinças, todas elas em alumínio. Muita entrada de luz. Olha só o quanto de luz natural entrando nessa casa, gente. Olha que espetáculo. E olha a vista daqui de cima. Vocês vão ver a vista da suíte. Aguenta aí. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Olha só. Olha como ficou bonito essa disposição. Olha o espaço que nós temos aqui. Olha o tamanho desse corredor. Vem comigo aqui. Aqui nós temos a primeira suíte. Olha só. Uma suíte com uma disposição muito boa. Um tamanho excelente. Olha a vista. Deixa eu abrir aqui, ó. Pra vocês verem. Olha a vista que nós temos aqui. Olha que gostoso. Imagina você aqui, gente. Vai imaginando. Você, a sua família. As crianças lá embaixo. Olha o teto. Tudo com iluminação em LED. Aqui nós temos um banheiro completinho pra atender essa suíte. Olha a parte de revestimento. Olha como ficou bonito. Entre uma suíte e outra, você ainda tem um espaço pra fora de um roupeiro. Olha como cabe um roupeiro grande aqui. Tá? Olha só que espaço que nós temos aqui. Desse lado, ó. Eu vou até abrir essa janela aqui pra vocês verem, ó. Olha a vista aqui, gente. Gente, a vista aqui é encantadora. Dá pra ficar nessa janela muito tempo. E a gente tá bem localizado. O condomínio Viena, ele fica aqui um pouquinho pra cima do supermercado Summer Ball que tem na avenida do Parque Ecológico. Então, estamos muito bem localizados. Temos aqui a outra suíte. Essa suíte, ela tem basicamente aí a mesma característica, né? Da outra. Olha só. Também, ó. Todas elas com ponto pra ar-condicionado, iluminação em LED. O banheiro também segue o mesmo padrão. Pisco, pida, torneira monocomando. Como eu falei, já tem aquecimento solar, já tem o boiler. Então, todas as torneiras ali, ó. Tudo água quente e fria. E aqui, a suíte Master. Vem conhecer a suíte Master. Olha só esse closet. Olha que lindo. Olha que charme. Gente, muito bom gosto. Pra você que busca quatro suítes com custo-benefício desse, eu vou topar pra você que vai ser difícil você encontrar. Vai ser difícil, viu? Acredite, pesquise e tire suas conclusões. Olha só. Olha a disposição da suíte Master. Ponto pra ar-condicionado também, tá? Aqui nós temos esse banheiro, ó. Com duas cubas. Olha que lindo que ficou. Olha que charme. Olha só, gente. O padrão do acabamento aqui. É só vindo pessoalmente mesmo pra você tirar a sua conclusão. Muito bom, muito bem feito. E, ó, diferencial aqui. Essa sacada. Detalhe, né, ó. Tudo persiana elétrica aqui, ó. Tá vendo? Persiana elétrica. Você tem persiana aqui. Você tem persiana aqui, ó. Então você consegue deixar esse quarto blackout. Agora, olha que varandona. Você quer ficar aqui tranquilo à noite? Quer curtir a paisagem? Olha só. Olha que gostoso. Olha que delícia, gente. Um imóvel muito exclusivo. Um imóvel diferenciado dos demais que a gente costuma apresentar. Então, assim, se você tá procurando um imóvel nessa configuração, eu recomendo você agendar a sua visita. Vale muito a pena. Pensou em imóveis, já sabe, né? Gabriel Almeida, nos vemos no próximo vídeo. Meu telefone tá no canto superior direito da tela. Fica o meu convite pra você vir aqui conhecer essa propriedade linda. Tenho certeza que você vai se encantar. Até mais!